Vai, 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 vai Toma, toma safadinha, vem você e sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem pra base, mulher Na base das casinhas, vem você e sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem na base, na base das casinhas Vem na base, toma safadinha, vem você e sua amiguinha Vem na base, na base das casinhas Vem pra base, mulher Que os cria vai amassar A minha gófila, cintura e minha pt-cromada Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Chama sua amiga, compa, te avisa que hoje tem conflito Vamos agitar uma parada, mulher, tô em casa sozinha Certeza que ela brota, se fala com as legões, a gata comigo Ela gostam, gostam disso, ama, ela já divertiu Vai tirar foto com a nova, segura na minha boca Tira foto com a nova, segura na minha boca Puta o capo da plana, aí pra fora, nós vamos lançar passinha Vai cintura e minha pt-cromada, indo e vindo Boa da fluína, cintura e minha pt-cromada, indo e vindo Vem no passinho Bateu foto com a mini USA, saô na peça do amigo Acostumado a ter tudo hoje, ela quer o que é proibido Foi com a tropa das casinhas, que ela conheceu o perigo Vá tirar foto das canolas, segurou na minha boca É o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude E quem odeia, assiste pra falar ótimo Vá tirar foto das canolas, segurou na minha boca Segurou na minha boca